A quarta temporada de Stranger Things chegou aqui ao final e eu tô ansioso pra ver o que vai acontecer aí no final da série, no que a princípio é dito como quinta e última temporada, que eu nem sei quando vai acontecer. Pode ter que você esteja vendo esse vídeo e a série já acabou. Enfim, eu quero entender o que vai acontecer e me diz aí nos comentários se você também é fã da série, se você assiste a série assim como eu. Mas calma, porque hoje aqui eu não vou te dar spoiler, nem contar aqui, comentar sobre a série. Eu vou, na verdade, recriar aqui com você a logo, logo, assinatura, letreiro, enfim, chamando o que você quiser ali da série, né? Que quando saiu, impactou muitas pessoas, acharam meio interessante, um negócio meio misterioso, meio terror, anos 80. A gente aqui não vai refazer a animação completa, vou apenas criar aqui a imagem, né? Utilizando a fonte original, vou te mostrar como você já encontra a fonte, como você baixa, instala a fonte. Inclusive, vamos utilizar hoje aqui o Figma. Se você não conhece o Figma ou conhece, mas ainda não sabe como utilizar muito, eu te convido a entrar no meu curso gratuito de Figma. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, são mais de 25 horas e eu quero entender com você junto à ferramenta, ok? Então, desde o passo a passo, o que é o Figma, qual a diferença dele do Pamba, por exemplo, que é online e gratuito também, o Figma é online e gratuito. Enfim, todas as partes vetoriais, design gráfico, criação de fotos, animações, websites, enfim, dá para criar muita coisa com o Figma. Uma ferramenta que está ganhando cada vez mais espaço do mercado. E eu te convido, então, a visitar a descrição e se cadastrar, porque é gratuito o curso de Figma. Vamos, então, aqui para o tutorial de agora e... Meu Deus, é o Vecna. Muito bem, então, enquanto eu estou aqui saindo longe do Vecna, vamos aprender aqui como fazer, então, os bagulhos sinistros. É claro que eu vou escrever aqui também Stranger Things e tal, mas para já eu quero te mostrar aqui, vou deixar tematizado o meu Figma, né? Está tudo muito branco aqui, vou deixar o tema escuro. Clicar aqui em cima no menu do Figma, clicar aqui em Preferências, Tema e Dark, ok? E também no fundo aqui eu vou colocar aqui uma cor, talvez um, 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 ok? Então, já está aqui já, vai ficar mais bonitinho, ok? Vamos analisar aqui um pouco do que eu fiz, né? Eu tentei reproduzir aqui, se a gente bota aqui no Google, Stranger Things Logo. A gente vai ver aqui, então, né, algumas variações, interpretações e tal, mas eu quero pegar bem do título da série, onde tem que simula um pouco desse brilho, simula um pouco do ruído, né? Então, aqui até cheguei a aplicar um ruído, um degradê, uma coisa assim que deixa, né, algo mais, quase que indo para o mais próximo do realismo, do brilho, do que a gente tem aqui como o original, beleza? Então, a primeira coisa que nós precisamos aqui é da fonte, né, aqui, aqui, existe uma fonte criada para isso, o nome dela é Bengiat, tá? Bengiat Bold, então, aqui no Google você vai deixar aqui, ó, Bengiat Bold Download, e aí você vai baixar, então, a fonte aí. Tem diversos sites que você pode baixar, eu não vou colocar diretamente um site aqui, porque pode ser que ele saia do ar, e aí depois eu vou ter que vir aqui e atualizar, e assim por diante. Enfim, dá o seu jeito de baixar a fonte aí, e aí você, então, baixando a sua fonte, né, eu tenho sempre a minha pastinha de fontes aqui, clica duas vezes na fonte, e aí você vai aí no botão, aperta Instalar Fonte, ok? No caso, eu já tenho aqui ela instalada, você, se tiver o programa do Figma no computador, que é o meu caso aqui, você fecha ele e abre de novo, porque aí a fonte já estará aqui. Então, letra T de Tatu, vou colocar aqui, por exemplo, Diego, e vou colocar aqui a fonte Bengiat para você ver, né? Então, aqui, ó, na fontinha, Bengiat, ok? Então, está aí já a fonte instalada, e é o que a gente vai utilizar. Vou apertar aqui a letra F, né, na verdade, vou pegar aqui, é, letra F mesmo, vim aqui mesmo no apresentação, aqui, slide 16x9, 1920x1080, ele clicou aqui, e vou colocar aqui o Stranger Things. Inclusive, eu vou gravar aqui, na mesma leva que eu estou colocando aqui, vou gravar aqui já para o logo do novo filme do Thor. Então, isso aqui vai ser um novo vídeo, quem sabe eu coloque aqui na descrição, ou você vai ver aí nos vídeos relacionados do YouTube. Então, se você quiser aprender a fazer, né, vem aqui para o universo do Dicas Visuais, aprender comigo. Bom, primeira coisa, vamos fazer aqui, colorir o fundo de preto, letra T de Tattoo, e digitar aqui três, quatro coisas importantes. Primeiro, letra S, que é o de Stranger, né, então, pegar aqui a nossa referência para ficar em atento, né, letra S separado, depois o R, Stranger, Trans e Things, né, então, um, dois, três, quatro, então, letra S, vou duplicar aqui o Ctrl D, Stranger, tudo em caixa alta, né, e, aliás, tirar aqui a letra R final, e duplica aqui, segurando o Alt, ou Ctrl D de novo, Stranger, e aí, para baixo aqui, segura o Alt e arrasta, ou Ctrl D, Things, ok? Então, agora, vamos fazer aqui o quê? Seleciona todo mundo, aqui nós temos o fio que está pintado de branco, vamos colocar a cor vermelha, pode botar o vermelho, eu vou pegar aqui o vermelho um pouquinho, não tão 100%, vou pegar aquele um pouquinho mais para baixo aqui, porque aí, o ruído que a gente vai aplicar para ficar esse efeito bacanudo aqui, né, de ruído, assim, vai ser interessante, né, então, um tom mais escuro vai conseguir pegar mais legal. E aí, ó, o fio Shift X, você vai inverter o preenchimento para o contorno, o Stroke, e aqui no Stroke eu vou colocar aqui para 4, 4 não, 3, 3, é, vou deixar 4 aqui, ok? Então, nós já temos aqui as nossas fontes originais, eu gosto sempre de manter a fonte original no meu arquivo, porque se eu precisar mexer novamente e tal, eu não preciso ficar lembrando qual o nome da fonte, não, já está aqui, então, pegar todo mundo aqui, Ctrl G, ok? E aí, chamar aqui de fontes originais, ok? Ctrl D de dado, vou desligar aqui a fontes originais, vou chegar aqui no fontes originais duplicado, né, botão direito, um grupo, né, desagrupar ou Ctrl Shift G, então, ele vai liberar para mim aqui, e aí agora basta que eu faça o quê? Eu quebre essas fontes em curvas, né, a forma que a gente vai poder fazer para editar, por quê? Além de a gente conseguir fazer a edição das fontes, né, separadamente, com mais tranquilidade, não ter que ficar editando a fonte, a gente vai conseguir fazer isso aqui, ó, essas terminações, essas ligações aqui, ó, que é o que tem aqui no próprio logo da série, se você for ver a animação da série, né, ele até chega a colocar aqui, aqui, deixa eu pegar aqui, ó, o G de novo, a ligação aqui das fontes, ó, do A e do N, está vendo? Então, tem aqui esses pequenos detalhes que vale a pena a gente reproduzir aqui, beleza? Então, eu vou clicar aqui, né, está tudo selecionado, vou ir individualmente, botão direito, e aí na opção Flatten, ou comando Ctrl E. Fazendo isso, a gente transforma aqui, né, se você for ver, nós temos T, 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 que significa que esse objeto é um texto, e aqui agora já se tornou, né, ele pegou aqui a forma vetorial. Mais uma vez, eu recomendo que se você não conhece muito disso, não sabe do que eu estou falando, vem aqui para o curso gratuito de Figma, começa desde a aula 1, em prosseguimento aqui, não, restante dos cursos, das aulas, mas, aqui na aula 3, desse Complicando Vetores no Design Gráfico, é o fundamento, a base que você precisa, porque isso aqui você vai aplicar em qualquer programa de design. Então, aqui, basicamente, a gente consegue agora editar o formato vetorial dessa fonte, ela se torna um desenho, e eu consigo mexer aqui tranquilamente, ok? Então, eu vou fazer isso aqui com os próximos, ó, botão direito, Flatten, ou então comando Ctrl E, ok, eu vou apertar nele aqui, Ctrl E, é a mesma coisa, botão direito, Flatten, ou Ctrl E. Com isso, nós transformamos, então, o nosso desenho agora em um vetor. Dá aqui, menos um, e agora eu vou tentar aqui, né, segurar aqui, posso apertar o Shift aqui, subindo, na verdade, eu vou apertar com a letra K, a ferramenta escala do Figma, para manter a proporção da fonte aqui, né, então, vou botar aqui, aqui também eu coloquei uma altura de 200, vou bloquear aqui, ó, colocar aqui 220, outra aqui agora com 220 também de altura. ok, e aí, ó, Shift R, para ligar aqui as réguas, e vou colocar aqui uma réguinha aqui em cima, só para a gente poder, realmente, manter aqui, ó, letra V de vinho, para pegar a ferramenta seleção, não vai ficar 100% perfeito, não há intenção aqui, do nosso vídeo, é trazer a perfeição, mas sim mostrar as técnicas de aplicação. E aí, ó, deixar aqui, aqui e aqui, ok? Bom, com isso feito, a gente precisa, então, deixa eu tirar essa linha guia aqui, vamos padronizar aqui o tamanho dos contornos, né, então, vou botar aqui 4 de novo, ok? E aí, manteve aqui. Vou dar aqui uma leve chegada para cá, essa junção do S, daqui, aqui, 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 ok, tá? Vamos fazer primeiro aqui a junção, né, então, aqui, ó, esse H com I, clica duas vezes, selecionar aqui esses dois pontos, com a setinha do teclado mesmo, ó, 1, 2, 3, 4, pega aqui agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pega os outros aqui, 1, 2, e aí, clica do fora, já está junto aqui, né? Vou pegar aqui desse H com N aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ok? Então, para dar o efeito aqui, esse A com a letra N, eu não vou fazer em todos aqui, só para te demonstrar aqui, só até a gente realmente conseguir juntar, ok? Então, já dá esse efeito de junto e tal, tranquilamente, e aí, o seguinte, o que a gente precisa fazer? A letra R, agora, para criar um retângulo aqui em cima, ok? Criar aqui um retângulo, para simular, então, este, esses retângulos aqui, agora, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esses três retângulos, né? Então, aqui, seguro aqui em qualquer uma dessas coisas aqui, ó, Ctrl, Alt, C, para poder copiar, então, a propriedade, qual a propriedade? É a cor vermelha de contorno tamanho 4, então, eu clico aqui, Ctrl, Alt, V, ok? Se não acontecer isso, basta que você, então, reproduza isso aqui, né? Tira aqui o contorno, tira aqui o preenchimento, coloca aqui um contorno com a mesma cor, pega aqui o conta-gotas, pega aqui a cor, ó, que você está usando, coloca aqui o tamanho de 4, tá? Então, sem crise, sem problema aqui, para não te dar essa questão de, ah, o meu não funcionou, tá? Saiba fazer as ferramentas aqui, ok? E mudar aqui de Inside para Outside, tá? Para fora, porque de Inside, o contorno estará para dentro, Outside, o contorno estará para fora aqui, ok? E aí, tentar deixar aqui, mais ou menos no mesmo, né? Largura aqui do S, do finalzinho do R, tá? Ctrl, D, para duplicar, colocar aqui agora, aqui, ó. Segura o Alt, ou Ctrl, D de novo. Na verdade, tem que alinhar aqui, né? Esses Stranger Things aqui, segura esses dois aqui, alinha ao meio, agora, sim. Eu acho que se S e R estão muito, estão muito grandes na altura, 220, vou botar aqui 200. Isso. Tentar alinhar eles aqui, que é isso aqui, agora vem para cá, alinha um pouquinho aqui. Ok. E aqui também. Alinhado aqui. Alinha os dois ao meio, e foi. Tá? Uma pausa rapidinha aqui no tutorial, enquanto eu estou ainda afastando o Vec daqui, eu escutando a minha música, eu quero te convidar para o Visual Flix. O Visual Flix, nada mais é do que a forma que eu encontrei de categorizar, organizar os conteúdos que eu estou distribuindo aqui no YouTube, no Instagram, no TikTok. Lá a gente está reunindo os vídeos e categorizando de maneira que você, poxa, eu quero aprender mais sobre identidade visual. Lá vai ter, então, a série de identidade visual. Quero aprender mais sobre criação de logos, sobre o Canva, sobre o Motion Design, sobre o App Design, sobre carreira profissional no design. Então, o Visual Flix é de graça, você basta apenas deixar o seu e-mail, e você vai estudar design de verdade, gratuitamente, tá? Você não paga nada, é de verdade mesmo. Então, basta que você visite aqui, www.visualflix.com.br. Não tem a ver com Netflix, não vou ter o Stranger Things lá, mas tem excelentes conteúdos que você vai encontrar ali. E eu, inclusive, te envio também e-mails, né, sobre o Visual Flix, sobre o que saiu de novo, para você não perder nada desse universo aqui do Dicas Visuais, ok? Vamos voltar, então, para o tutorial. E aí, trabalhar agora os últimos efeitos, como, por exemplo, o ruído e os brilhos, né? Então, aqui está pronto o nosso logo, né, de certa forma, vou selecionar todo mundo aqui, Ctrl G, para agrupar, e chamar aqui de logo, ok? Letra O, ou então vir aqui em cima com a ferramenta Elipse, clicar aqui, criar aqui uma elipse, vou colocar aqui o mesmo vermelho no preenchimento, e agora aqui em efeitos, mudar aqui de Drop Shadow para Layer Blur, assim a gente vai clicar aqui na opção de efeitos, vou colocar aqui um valor de 400, ele vai criar aqui nesse brilho, eu vou reduzir aqui o brilho para talvez 20%, só para dar esse brilho aqui de fundo, vou reanelar aqui a camada para brilho, brilho total, botão direito, plugins, e eu vou usar o plugin noise aqui, eu não vou te explicar como é que se instala plugin, tudo mais, então, a gente já ensinou isso lá no curso de Figma, ok? Então, botão direito, plugins, noise, que ele vai gerar então, basta você instalar aí o plugin, que ele é gratuito, e aí o plugin aqui, eu vou pegar esse tamanho aqui, 1200, 1200 mesmo, clicar em ok, ele vai gerar esse ruído aqui, ok? Então, vou arrastar ele para cá, arrastar ele para cá, vou chamar a camada aqui de ruído, Trazer ele para dentro aqui, botão direito, ruído, opa, ruído, deixa eu só pegar aqui, qual foi o efeito que eu coloquei, ok? Foi um soft light, então, clica aqui no ruído, vim aqui em layer, e utiliza aqui o soft light, que é ele, ele vai gerar esse breve ruidozinho aqui, e eu vou bloquear a camada do ruído, para finalizar os pontos, como por exemplo, aqui no logo, aqui nesse retângulo do topo aqui, no retângulo 1, aqui no stroke, eu vou vir aqui, mudar de sólido para linear, e aí agora eu vou puxar esse ponto de degradê para cá, e esse ponto de degradê para cá, com isso aqui agora eu vou mover isso aqui aqui, no meio, o de preenchimento completo, o de transparência, eu clico, movo um pouquinho para cá, clico para cá, e puxo para cá aqui, então assim ali vai gerar então, vou até puxar um pouco mais aqui, ele vai dar essa ideia de que, está breve sumindo aqui, como é a intenção aqui do próprio da série, então aqui no meio está mais colorido, aqui acaba ficando um pouco mais escuro, então puxar aqui, puxar aqui, ok, mesma coisa eu vou fazer com isso daqui, clico duas vezes aqui, stroke, linear, puxo do lado contrário aqui, e aqui, e aqui ok, ctrl alt c, vem aqui do outro lado, ctrl alt v, só que agora, ao invés de escurecer para cá, vou inverter, para o outro lado, então a gente inverte aqui, a ideia não é realmente ir um degradê completo, é puxar um pouco menos, só para ficar um pouco mais escuro aqui, nesse lado de cá, e a mesma coisa com a letra s, com a letra r, que eles estão aqui na ponta, então seria o ideal, que tivesse ali, também acompanhar aqui, então aqui vem para cá, aqui, aqui, dá uma leve puxada aqui, ctrl alt c, r, ctrl alt v, só que agora inverte, os lados aqui, ok, e por último os brilhos, em algumas determinadas, questões aqui, uma barra aqui, barra aqui lateral, aqui, em cima e tal, e aí vou pegar então, de novo a letra O, ou a ferramenta de elipse, puxar aqui, também pegar aqui, o vermelho, efeitos, mudar aqui para layer blur, e colocar aqui por exemplo, trinta, está até mais aqui, cinquenta, no fio aqui, mudar aqui para o linear, e aqui aplicar um degradê de sumiço aqui, só para dar essa ideia, aqui, o meu círculo está muito, meia elipse, está muito, está muito grande, então vou dar um diminuído, segurando o alt aqui, só para dar esse meia leve brilho aqui, e aqui agora puxar para o screen, para dar mais brilho ainda, para botar debaixo aqui do ruído, o ruído tem que ser a camada, que vai ficar aqui em cima, então pronto, criar esse brilho aqui, control D, duplica, coloca aqui, por exemplo, diminui aqui, por exemplo, o blur dele, vou botar aqui 30, mais ou menos, control D, a gente bota aqui para cima, segurando shift, botar aqui nessa letra N, e vou diminuir aqui, só para dar, layer blur, coloca aqui 20, para ficar mais, aqui, control D, colocar o último brilho, aqui, só para simular, ok? Então pronto, está aí, feito a ação, do Stranger Things, no caso aqui eu fiz com bagulhos sinistros, e aqui agora com Stranger Things, assim criamos, então reproduzimos, os efeitos, aí do logo da série, espero que você tenha gostado, e então é isso, me conta aqui nos comentários, o que é que você achou, desse tutorial, se quiser comentar sobre a série também, deixa aqui abaixo, me diz aí, qual outra série, qual outro filme, qual outro pôster, enfim, qualquer outra forma, de cultura pop, que você quer que eu recrie, deixa também nos comentários, se puder fazer, eu vou fazer aqui, talvez no Figma, no Canva, no Photoshop, me dê ideias, eu quero saber, o que é que você quer aprender, não esqueça de visitar, o visualclicks.com.br, para estudar design, de verdade, gratuitamente, ok? Siga também, nas redes sociais, arroba, dicas visuais, então tem no Instagram, tem no TikTok, tem aqui no YouTube, tem em qualquer outro universo, de rede social, você vai me encontrar lá. Nos vemos então, no próximo conteúdo, eu espero que a quinta temporada, não decepcione.